Um dos grandes temas da atualidade, em relação à questão humanismo, é a experiência do voluntariado. Nós encontramos hoje na sociedade, de modo geral, situações contraditórias. Nós temos de um lado, por exemplo, o crescimento da violência, é forte, por exemplo, o impacto do egoísmo, da indiferença, da idolatria do eu, do culto do eu, a busca do prazer. Mas, ao mesmo tempo, temos fenômenos contrários a tudo isso. Nós temos também o crescimento da solidariedade, o crescimento da sensibilidade humana, o crescimento da compaixão, o crescimento da abertura aos outros, o crescimento da gratuidade, o crescimento do voluntariado. Nós precisamos, sem dúvida, de muito otimismo e sinceridade para perceber a beleza da ambiguidade desses fenômenos na sociedade, o bem e o mal, o joio e o trigo. Nós não podemos cair no pessimismo. Tem na sociedade tanto o mal quanto o bem. E eu gostaria hoje de refletir com você, neste programa, sobre a beleza do voluntariado. O que é o voluntariado? É a experiência do trabalho não remunerado. É a experiência do trabalho gratuito. É a experiência do trabalho sem exigências de remuneração. Mas por que nós estamos falando sobre isso? Por que, Dom Antônio, esse tema tão estranho, você poderia pensar? Caríssimo irmão, caríssima irmã, é porque a igreja vive do voluntariado. Sem voluntariado, sem gratuidade, não existe igreja. Não existe associação de pessoas reunidas pela fraternidade e pelo amor. Igreja é fraternidade, amor é comunhão. Portanto, igreja é a consequência de uma ação voluntária do Espírito de Deus, gratuidade e das pessoas. E como se manifesta o voluntariado na igreja, sobretudo na igreja católica? Não esqueçamos que a palavra voluntariado ou voluntário vem de voluntas, que significa vontade. Quando nós colocamos a nossa vontade, o desejo de servir a serviço dos outros e gratuitamente, nós estamos fazendo a experiência do voluntariado, trabalho não remunerado. Ou seja, sem dinheiro para receber, mas sou remunerado através da alegria de poder servir. A remuneração do voluntário é a felicidade e a alegria. E onde acontece a experiência do voluntariado na igreja? Veja só, isso aqui é muito importante. Os catequistas são voluntários. Os líderes de todas as pastorais, grupos e movimentos são voluntários. Os ministros da Eucaristia são voluntários. Os ministros da palavra são voluntários. Os diáconos são voluntários. Os sacerdotes são voluntários. Os bispos somos voluntários. Portanto, a igreja é uma comunidade de voluntários. E como eu dizia antes, se não houver a experiência do voluntariado, não haverá igreja. Mas é necessário nós refletirmos sobre as condições dessa experiência do serviço gratuito. Há necessidade de termos clareza do que significa, exigências, princípios, critérios, para assim podemos fazer a experiência da beleza da natureza do voluntariado. Se não, nós começamos um trabalho pensando que somos verdadeiramente voluntários e depois passamos a exigir muitas coisas e isso acaba contrariando a natureza do voluntariado. No passado, a experiência do voluntariado estava mais voltada para questões humanitárias, para o cuidado de doentes, por exemplo, por motivações religiosas, motivações caritativas e a igreja católica foi a grande promotora do voluntariado na história. Através dos hospitais, nas escolas, associações, nas pastorais, nas situações de calamidades, nas situações humanitárias que precisavam de intervenção, a igreja foi pioneira e continua sendo a grande promotora do voluntariado no mundo. Portanto, no passado, o voluntariado estava mais voltado para essa questão humanitária e religiosa. Mas, essa realidade mudou muito. Hoje, não só a Igreja Católica promove o voluntariado. Tantas outras instituições promovem a experiência de voluntariado. Promovem o voluntariado, por exemplo, às empresas. Promovem o voluntariado às associações, movimentos políticos, religiosos ou não. Instituições civis, às empresas. Portanto, houve uma grande mudança do modo como se manifesta, se apresenta o voluntariado. E onde estão, especificamente, essa passagem de cultura, essa mudança cultural sobre o voluntariado? Vejamos. Essa mudança cultural sobre o voluntariado se apresenta de diversos modos. Primeiro, houve uma mudança em relação aos sujeitos. No passado, só poderia ser voluntários adultos. Hoje, nós encontramos adolescentes voluntários, jovens voluntários, adultos voluntários, idosos voluntários. Cresceu uma consciência de voluntariado como que uma exigência, uma necessidade humana. Houve uma mudança do voluntariado em relação aos promotores. No passado, era muito forte o trabalho de promoção do voluntariado por parte da Igreja Católica. Hoje, não. As empresas, o governo faz campanhas. Por exemplo, campanha em relação à doação de sangue. Empresas, associações, etc. Então, mudou profundamente. Mudou também em relação à natureza do voluntariado. Se no passado, a natureza do voluntariado estava mais voltada para questões humanitárias, hoje, não. Nós temos o voluntário, por exemplo, humanitário, continua, mas o voluntariado bélico. Bélico, sim. Nós temos instituições que contratam, convocam voluntários, por exemplo, a Al-Qaeda, Boko Haram, Estado Islâmico. São instituições bélicas de guerra. Exércitos que convocam voluntários para lutar. Então, não mais naquela perspectiva puramente humanitária. Nós temos também o voluntariado na área política. São muitos aqueles que se entregam à política, política partidária ou não. Nós temos também o voluntariado de natureza ecológica, cuidado com as plantas, animais, florestas, a natureza de modo geral. Nós temos também a experiência do voluntariado no campo científico. São muitos cientistas que se dedicam mesmo à ciência, a pesquisas, voluntariamente, sem ter um contrato remunerado, sem pagamento. Então, nós vimos aqui uma diversidade de manifestações do voluntariado. Mas há também uma mudança em relação ao status jurídico do voluntariado. O que significa o status jurídico do voluntariado? Não passava a boa vontade? Bastava querer? Bastava ter um bom coração para servir? Nada mais? Nenhuma outra preocupação? Hoje, não. Hoje, nós temos uma legislação, legislação no mundo todo, praticamente, na Europa, aqui no Brasil, que rege o voluntariado. Há uma lei sobre o voluntariado. Portanto, é muito importante nós percebermos essa diferenciação, essa mudança de cultura. Não basta hoje ser voluntário porque tenho boa vontade. Na verdade, há uma grande mudança de cultura, de compreensão e exigências em relação ao voluntariado. Essa mudança de cultura está, sobretudo, nos alertando para o desejo grande que o ser humano tem de servir, de ser gratuito, de se entregar, de apostar a própria vida numa causa maior, de ir ao encontro dos outros, de um encantamento pessoal, mesmo que, às vezes, esse encantamento não seja humanitário, justo ou ético, como, por exemplo, aqueles que militam em movimentos bélicos, em movimentos guerrilheiros. Então, nós temos aí uma diversidade de situações do voluntariado. Nós vamos ao nosso intervalo e depois nós voltaremos para continuarmos essa reflexão. Olá, nós estamos falando sobre a cultura do voluntariado na nossa sociedade. Mesmo se tantas vezes nós nos assustamos com muitos fenômenos negativos, como o egoísmo, a violência, a indiferença. Na verdade, há muitos fenômenos positivos e crescentes na sociedade, como, por exemplo, a cultura da solidariedade e do voluntariado. Voluntariado significa a predisposição da vontade de alguém para servir gratuitamente. Em nossos dias, é muito comum e nós conhecemos, por exemplo, a Cruz Vermelha, uma grande instituição promotora do voluntariado no mundo. E nós temos também profissionais, categorias de profissionais que se articulam para servir voluntariamente. Temos, por exemplo, os médicos sem fronteira, nós temos psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, muitos e muitas profissões que associam, reúnem, convocam profissionais de diversas áreas para o voluntariado, para servirem gratuitamente. Isso é muito significativo, é sinal de uma nova cultura em nossos dias. Mas o que significa o voluntariado? Talvez sejamos mais práticos em fazer as coisas e termos pouca reflexão. Mas é importante nós refletirmos o que significa essa experiência. Primeiro, o voluntariado manifesta maturidade humana. Por que maturidade humana? Porque a pessoa madura é aquela capaz de sair de si mesmo. Quem não atingiu uma certa maturidade não sai de si, não vai ao encontro dos outros. A experiência do voluntariado nos proporciona um ir além de nós mesmos. E isso é muito significativo. O voluntariado é superação da própria infância, superação do egoísmo, superação da autodefesa, superação da preocupação com a automanutenção. O voluntário é aquele que vai além, porque percebe que dentro de si tem dons, talentos, para colocar a serviço dos outros. O voluntariado é um homem ou uma mulher, maduro ou madura. O voluntariado também significa consciência de alteridade. O que quer dizer a palavra alteridade? É a consciência da existência do outro, com o seu dinamismo, a sua expressividade, seus dons, talentos, capacidades, ou também carências, dificuldades, defeitos, necessidades pessoais. O voluntário é aquele que vai ao encontro do outro, em geral nas suas carências, em geral nas suas necessidades, para prestar-lhe o devido socorro, a devida ajuda. Isso é muito significativo. Neste sentido, Maria é a voluntária por excelência. O voluntário é aquele que percebe a necessidade da sua prima Isabel, como ela percebe a necessidade encanada a Galileia e toma a iniciativa. O voluntário é aquele que percebe o outro nas suas carências, nas suas fragilidades, nas suas necessidades e vai ao encontro dele. O voluntário é aquele que tem o coração sensível, capaz de compaixão, capaz de solidariedade. A experiência da compaixão e da solidariedade é típica de pessoas profundamente sensíveis. Portanto, a experiência do voluntariado revela o humanismo de alguém, de alguém que tem um coração solidário, um coração capaz de servir, um coração capaz de sentir com. O voluntário é alguém que tem senso de corresponsabilidade. O voluntário é aquele que não só acusa problemas, mas é aquele que percebe a oportunidade de fazer alguma coisa pelo outro. Quando nós simplesmente acusamos, reclamamos, murmuramos e não somos capazes de dar nossa contribuição, nós estamos manifestando que nós não somos maduros, que não temos compaixão, que não somos solidários. O voluntariado é a manifestação de uma experiência educativa. Quem é voluntário se educa. A experiência do voluntariado é uma experiência educativa? É uma experiência que nos faz ser mais? É uma experiência formativa? Primeiramente porque nos faz ir ao encontro dos outros e nos descentraliza. Passamos a perceber o outro, passamos a perceber um outro universo, passamos a perceber que não há necessidade somente dentro de nós, mas também nos outros. E assim nós vamos nos educando. Não é verdade que tantas vezes passamos a viver melhor quando percebemos uma carência alheia, uma dificuldade, um sofrimento. As pessoas que são capazes de fazer essa experiência, de estar ao lado de quem sofre, essas vão pouco a pouco se educando também. Portanto, podemos dizer que a experiência do voluntariado nos humaniza. A experiência do voluntariado nos educa, nos torna mais humanos, mais sensíveis, mais saudáveis, mais éticos, mais corretos, mais serenos, mais generosos. A experiência do voluntariado é profundamente educativa. A experiência do voluntariado também nos leva a pensar na experiência espiritual. Na verdade, é uma forma de conceber a própria vida. A nossa vida não foi feita para nós mesmos. O voluntário é aquele que percebe que é fruto da gratuidade de alguém. Quem? Deus. Deus é o primeiro voluntário que se manifestou. E através do voluntariado divino, da sua gratuidade, Ele nos concedeu a vida. Portanto, a experiência do voluntariado é também uma experiência espiritual. É uma experiência de fé. Porque nos faz contemplar a Deus como o primeiro grande voluntário que nos chama também a fazer a experiência com os outros. Em relação a essa questão do voluntariado como espiritualidade, que toca profundamente a nossa consciência de fé, que dinamiza o nosso espírito, a nossa consciência, somos chamados a pensar, por exemplo, na beleza da parábola do bom samaritano. O voluntariado é uma experiência de boa samaritanidade, de atenção aos outros, de percepção deles e de sermos gratuitos em podermos fazer alguma coisa por eles. Deus é o primeiro que faz isso por nós. É Ele que nos deu a vida, que nos chama a servir, que nos chama a fazer o bem, que nos chama a perceber necessidades, que nos chama a tomar iniciativas concretas. Quais exigências fundamentais são necessárias para a experiência do voluntariado? Bem, não basta querer ser voluntário. Há algumas exigências precisas. Nós já falamos anteriormente sobre isso. Por exemplo, é necessário que haja maturidade humana. Uma pessoa imatura que deseja fazer uma experiência de voluntariado, na verdade, ela não vai servir. Ela vai se servir. E quantas pessoas querendo servir como voluntários ou voluntárias, acabaram se servindo por causa da imaturidade humana. Portanto, quem não tem uma profunda maturidade humana, não está apto para a experiência do voluntariado. Isso aqui é sério e muito importante. Não vamos fazer uma experiência de voluntariado porque queremos sair de casa, porque não tem nada para fazer, mas porque temos a convicção de que podemos partilhar com os outros as riquezas que nós temos e percebemos as suas necessidades. É necessário, por exemplo, uma atitude de sensibilidade, uma atitude de humildade diante do serviço que nós vamos prestar. De humildade significa eu não vou exigir atitudes do outro, porque eu estou ao seu encontro, eu vou ao seu encontro, portanto, o que se impõe a mim não é o que eu quero, mas as necessidades do outro. Portanto, digamos que é uma atitude de humildade. Nós vamos continuar sobre esse tema, falando dessas notas características ou exigências para prestarmos uma boa experiência de voluntariado. Abençoe-vos o Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Abençoe-vos o Deus